O vai e vem de veículos e pessoas apressadas esconde perigos e causa desordem no trânsito em campos. Uma delas é o respeito ao recuo nos pontos de ônibus. Construído para que vãs e ônibus peguem os passageiros sem ocupar a pista principal, nem sempre é respeitado. Com isso, pessoas se arriscam e o trânsito fica congestionado. Na verdade, não existe uma regulamentação geral para isso. Mas cada município, através das suas companhias de tráfego, pode, junto à municipalidade, criar essa regulamentação de maneira que seja devidamente fiscalizado o uso desse recuo, que na verdade funciona mesmo para facilitar a fluidez do tráfego. A disputa por passageiros entre motoristas de vãs e ônibus é um dos motivos para não entrarem no recuo. Nos últimos tempos, nós tivemos um incremento muito grande do transporte alternativo, veículos por aplicativo, enfim. E quando você tem uma disputa pelo passageiro, muitas vezes a educação fica em segundo plano. Então, o que é preciso, talvez, ser conscientizado ao próprio usuário do transporte e àquele que é o profissional do transporte, é que quanto mais livre o trânsito estiver, melhor será para a sua própria condução. Então, tudo passa por uma questão de orientação e educação dentro do trânsito. Um telespectador enviou um vídeo flagrando o momento em que uma van não entra no recuo. Falta uma legislação específica para punir quem dirige dessa forma. Vamos supor, você vai fazer o embarque e desembarque de passageiros por um ônibus. Ou seja, você sabe que vai descer ou subir uma grande quantidade de pessoas. Então, o recuo existe justamente para não interromper o fluxo da via. Então, quando um motorista usa o recuo, ele melhora o fluxo da via. Porque ele não impede que as pessoas que estão atrás dele precisam fazer uma mudança de direção. Então, motoristas e passageiros devem ter atenção para evitar acidentes. Se você vai desembarcar várias pessoas, significa que você pode levar pouco tempo ou você pode desembarcar 30 pessoas e levar muito tempo. Então, as pessoas que estão atrás desse ônibus, eles vão ter que fazer o quê? Ultrapassar. E é onde vem o perigo de ultrapassar um ônibus? Tem alguns passageiros que descem pela frente do ônibus. É onde vem uma quantidade grande de acidente que pode chegar a vítimas fatais. Então, você protege os seus passageiros e você também dá auxílio às pessoas que não vão precisar te ultrapassar. Não vão precisar fazer uma manobra de perigo por você não usar o recuo. Uma curiosidade na construção dos recuos é a diferenciação entre o asfalto e o concreto, onde os veículos entram. Isso para que o diesel, que sai tanto das vans quanto dos ônibus, não venham danificar o solo. Pelo que eu vejo, em alguns recursos que existem na cidade, principalmente onde a gente está, aqui na 28 de março, ele foi feito de maneira adequada, inclusive com alteração do tipo de piso, porque você tem, sendo um revestimento asfáltico, em termos de parada, você não deve haver a parada de ônibus, por exemplo, que utiliza óleo diesel, que é um agente diluente. Então, não é uma justificativa, né? É aquela explicação para que não tenha explicação. É tudo uma questão de consciência e de pensar a cidade como nossa, não pensar somente em nós para a cidade, mas na cidade para nós. O que também chama a atenção é o tempo de parada nos recuos. A gente jamais pode usar o recuo para fazer uma espera, aguardar o passageiro subir ou descer. Então, por exemplo, qual é o tempo de parada? É o tempo estritamente necessário para a pessoa subir ou para a pessoa descer. Se ela subiu ou desceu, isso é embarque e desembarque de passageiros, isso é parar o veículo. A partir do momento em que leva tempo e ninguém sobe e ninguém desce, isso já virou estacionamento. Então, já não é mais embarque e desembarque. É possível ter convívio pacífico e sem acidentes. Primeiro, a gente vai conhecendo a via. Então, a gente sabe os locais de ponto em que a gente tem o recuo. Então, a primeira coisa é a gente procurar esses espaços que a gente tem o recuo e fazer a parada nele. Uma vez que a gente faz a parada nele, a gente transmite mais segurança para as pessoas que a gente vai descer, que vão virar pedestres, onde ela vai parar fora da pista de enrolamento. E a gente também transmite segurança para os demais da via. Então, assim, utilizar o recuo é literalmente uma ação defensiva para um motorista defensivo. Obrigado.